O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o seguro rural. Há pouco nós falávamos sobre a iniciativa da Sociedade Nacional da Agricultura e também do Ministério da Agricultura que tem tentado incentivar o produtor rural a fazer a cobertura tanto das suas áreas e também de seu maquinário. E é sobre este assunto que eu converso agora em nossos estúdios com o Vinícius Santa Bárbara, ele que é corretor de seguros e fala um pouco a respeito de como que vem esse mercado. Vinícius, um prazer recebê-lo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. E uma das pontuações que nós temos visto diariamente com o produtor rural na hora de fazer a aquisição ou mesmo de fazer a cotação é ele considerar o valor caro. Como é que tem sido hoje a aptidão do produtor rural para fazer a aquisição desses seguros? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos. Obrigado pelo convite. Bem, o que a gente pode dizer ao amigo produtor é que o mercado de seguros, como todos os outros mercados, ele tem evoluído muito. E o seguro rural ele não fica atrás. Então, hoje nós temos mais companhias oferecendo o seguro agrícola, o seguro rural, o seguro de equipamentos. Nós temos mais opções e temos mais produtos. Então, existe hoje uma maior possibilidade também de cotações para que a gente possa oferecer um melhor produto, um produto mais acessível e que atenda especificamente a necessidade do produtor. Em relação a máquinas, tratores na agropecuária, como é que funciona esse processo? Ele é parecido com, por exemplo, quando se faz o mesmo processo junto a automóveis, veículos de menor porte? É sim, Fabiano. É muito parecido. Hoje, para se segurar uma máquina agrícola, uma colheitadeira, por exemplo, a gente precisa das informações de modelo, anos de fabricação, ano do modelo, para que a gente possa fazer uma cotação. Assim como nos seguros de automóveis, existem vários tipos de coberturas também. Existem as coberturas básicas, que cobrem incêndio, raio, explosão, queda de aeronave. E também existem coberturas acessórias, como nos veículos, que podem cobrir danos elétricos ou outros danos decorrentes de intempéries. E quando ocorrem esses sinistros, o acionamento é como aconteceria se fosse um veículo comum? Exatamente. Hoje as companhias dispõem de centrais para atender esses chamados de assistências ou mesmo dos sinistros. E existe um prazo, até estipulado em lei, pela Superintendência de Seguros Privados, para que o cliente seja atendido e tenha o seu dano ressarcido, conforme a pólice prevê. Vinícius, o Ministério da Agricultura tem informado que ele tem ficado, os seguros para máquinas e também para propriedades, que a gente vai falar daqui a pouco, tem ficado mais acessível. Tem ficado, de fato? De fato, tem sim, Fabiano. Além do aumento do leque de companhias oferecendo o produto, o Ministério hoje também prevê um subsídio para a contratação de um seguro rural, seja ele de multirrisco ou por risco direto. Então, existe essa possibilidade desse subsídio do governo federal, certo? E existe essa abertura maior das companhias para oferecer os produtos. Em relação às áreas de produção, vamos falar de áreas de produção de soja e milho, áreas de produção de café. E aí eu vou usar um exemplo, no Rio Grande do Sul, nós estamos com um período de seca. Havia uma expectativa que essa seca no Rio Grande do Sul, ela findaria agora, nesse ano de 2020, o Rio Grande do Sul já vinha com uma seca severa entre 19 e 20 e agora deve entrar num outro período de seca. Por enquanto, não está chovendo adequadamente lá. Isso coloca em risco as áreas de produção de arroz, de soja. E lá o milho é só a primeira safra, só tem uma safra, então as áreas de milho também. Como que funciona a cobertura, num exemplo como esse, em relação àquilo que se espera de produtividade, de produção, para esses produtores que estão lá? Perfeito. Fabiano, hoje para contratar um seguro rural para uma área, existem duas possibilidades. O seguro ser multi-risco, que ele cobriria um percentual do que o produtor normalmente produz. Então, se ele colhe 60 sacas por hectare e devido a intempérie, que no caso a seca, ele vai colher 40, se na pólice tiver garantido as 60 sacas, o produtor vai ter o seu dinheiro ressarcido no montante das 60 sacas. Dentre as coberturas básicas, a gente pode elencar a seca, o excesso de chuva, a geada, granizo, vendaval, tromba d'água e incêndio, como tem acontecido no Pantanal também. Então, se a produção for afetada por um dos riscos cobertos, o produtor vai ter o seu bem, o seu investimento ressarcido no limite da pólice contratada. Quais são os elementos de cobertura que normalmente são demandados pelos proprietários? Além das coberturas básicas, as quais eu falei, seca, geada, excesso de chuva, tromba d'água, existem coberturas acessórias também como replantio. Muito usado, por exemplo, na cultura da cana. Em caso de incêndio, existe essa previsão do valor cobrir o replantio e não só a falta da produção que foi afetada. Uma outra questão, quando se fala do seguro, é em relação ao tamanho da área a ser ocupada. Normalmente, os produtores rurais, eles não asseguram aqueles que contratam, não têm assegurado toda a sua área de produção. Como é que funciona isso? O seguro, ele está aberto ao produtor para ele segurar a área que ele deseja. Se ele deseja proteger apenas uma determinada parte da produção, é possível que ele faça isso sim. As informações serão passadas por ele, para o corretor de seguros, para que a gente possa fazer uma cotação, baseado no histórico de produção, no local, no tipo de solo e algumas outras informações que a gente solicita para ele ou para o engenheiro agrônomo responsável pela área. No momento em que nós temos, é no seu entendimento, Vinícius, no momento em que nós temos um produtor rural com uma situação financeira melhor, tanto na pecuária, mas principalmente na agricultura. Nos últimos anos são de valores muito melhores, você tem uma safra de soja hoje, praticamente toda ela já comercializada, uma boa parte dela na 2021, essa que está sendo plantada ainda, mostrando uma situação muito favorável para que ele tenha aí uma segurança financeira sobre os seus custos de produção. Esse é o momento melhor para fazer esse tipo de investimento? Sem dúvida, Fabiano. A gente acredita e tem essa missão de levar ao produtor essa informação e essa segurança, que além da segurança propriamente dita, um contrato de seguro, ele aumenta a previsibilidade de receita da propriedade. Então, mesmo que ocorra um sinistro e a produção seja afetada, a receita que ele almeja, ela será atingida graças à pólice de seguro. Vinícius, para encerrar, existe alguma cultura que tente ser utilizada no Brasil mais, maior número de seguros ou uma região ou estado que os produtores têm mais tradição em fazer esses contratos? Fabiano, eu acredito que culturalmente o seguro, ele vem ganhando força do Rio Grande do Sul para cima. Então, os produtores do Rio Grande do Sul e Paraná, eles têm uma maior procura ainda pelo produto. Mas é um processo de desenvolvimento e de levar o conhecimento até o produtor. Então, esse fator também deve chegar à pecuária, que muitas vezes o produtor não sabe se existe um seguro garantia para rouba também por valor certo. Como você citou há pouco, o problema com essa baixa, o produtor, ele poderia ter a sua receita previsível na rouba que ele contratou o seguro. É possível fazer, então, na pecuária também, seguro, de acordo com aquilo que ele está travando o preço? Seria isso? Ele pode contratar a rouba mínima que ele vai vender. Se caso, na data do abate, a rouba esteja abaixo do que ele contratou, o seguro também vai indenizá-lo até o limite contratado. Tá certo, Vinícius. Obrigado pela participação aqui na Agricultura BR no Canal do Boi. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Vinícius.